É, eu já tive, inclusive a gente não foi ainda, até falei isso com o Sal, né, sobre isso, porque eu tinha dúvida se era realmente, ele falou que era assim, né, eu já fui na casa de uma pessoa que é pra fazer uma pesquisa, eu fui nessa casa, eu vi detalhes da casa, é, uma curiosidade que, assim, eu fui e eu vi muita imagem de santos, assim, e o pessoal falou assim, não, o pessoal é evangélico, né? Não tem santo lá, né? Não tem como ter santo, eu falei, não, acho que isso é uma errata do meu sonho, né, e eu fui vendo detalhes, a casinha, a cor que era a casinha, nessa projeção que eu fiz, eu via os obsessores, aonde eles estavam na casa, sabe, aonde que eles estavam parados, e no dia seguinte, eu contei, ah, acho que eu sonhei com a sua avó, era a sua avó que eu tava sonhando, não sei o que, e daí você pode mandar uma foto pra mim de como é que é a casa, né? Ela mandou a foto, era exatamente igual do meu sonho, e a avó dela é católica, e tem um monte de santinho, assim, que ela gosta de fazer benzer, né, essas coisas que os mais antigos fazem, e realmente, bateu certinho. E eu também já fui na casa de um amigo que tava trabalhando de madrugada, e eu fui descrevendo, né, o filho dele tava assistindo desenho de madrugada, acho que tava de férias, daí ele ficou ali junto, ele trabalhando no computador, olhei alguns detalhes, assim, da cara, e não, e eu sou bem assim, quando eu vou na casa de alguém, gente, se vocês falarem, se vocês viram o quadro novo, eu não... Eu não reparo, assim, tipo, de, ai, nossa, eu vi tal coisa, não, eu sou muito inárnia quando tô na casa de alguém, sabe? Eu fico ali falando com a pessoa, eu não olho os detalhes, mas nesse sonho, né, o sonho lúcido, eu vi detalhes da casa, daí no dia, até quando eu acordei, foi um negócio de, tipo, um choque que deu no peito, assim, sabe? Aí eu olhei pro relógio quatro horas da manhã, falei, nossa, que sonho diferente. No dia seguinte eu contei, né, ô, tua casa é assim, assim, assado? É assim, a minha casa é assim. Que horas você foi dormir? Ah, era umas quatro e doze, tipo, bateu certinho. É alguma, mas eu tenho muito sonho esquisito, vamos falar assim, mas eu tenho certeza que é, a maioria das vezes, é projeção. É projeção mesmo. Ó, manda um abraço pra André Caldeirão, Caldeirão que tá com a gente lá. Um abraço, André. Um abraço, André. Um abraço, André, um abraço, né? Eu também tenho um canal que fala...